Música A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro entregou nesta quinta-feira a maior honraria do Estado à família do servidor Alvacelli Luiz de Paula Lestro, que morreu este ano vítima da Covid-19. A homenagem foi realizada pelo deputado Ronaldo Anquieta e pelo parlamentar licenciado Maxi Lemos, atual secretário de obras do Estado. Alvacelli era amigo e foi chefe de gabinete de Maxi Lemos na LERJ. Ela tira dentes em memória, ela permite que amanhã o filho dele que é pequenininho, que vai crescer, amanhã os netos, as pessoas olham para trás. Bom, Alvacelli foi uma pessoa de bem, honrada, dedicada ao serviço público, porque ele não era só o chefe de gabinete, ele era o funcionário concursado do Rio de Janeiro. Então ele prestou serviço ao Estado do Rio de Janeiro, à população do Rio de Janeiro. Então precisa ter a maior honraria do parlamento que a medalha de tirar dentes. Então deixar de dar essa medalha, mesmo que seja triste hoje, a saudade volta, é fundamental. Alvacelli era um homem de confiança nosso. A viúva de Alvacelli, Isabela Lima, falou sobre a convivência e a importância da homenagem, reconhecendo os serviços prestados pelo marido em mais de 20 anos no Legislativo Estadual. A convivência com Alvacelli era muito enriquecedora, primeiro porque ele era uma pessoa muito cativante, que tinha facilidade de lidar com as pessoas que se comovia, que não gostava de ver injustiças sociais. Isso motivava ele muito a prestar serviços, a estar sempre à disposição dos seus vizinhos na sua região, que ele era muito apaixonado, que era Anchieta, em especial a Praça Nazaré. A convivência com Alvacelli era muito carinhosa, ele sempre foi um cara muito do bem, muito calmo, muito tranquilo, muito discreto, por mais que ele fosse uma pessoa que gostasse de viver na vida pública, ser político, ele era muito discreto, sempre gostava de estar pelos bastidores. Mas no convívio, tanto no trabalho quanto em casa, o Alvacelli era uma pessoa muito forte, muito decidida, muito empenhada em realizar, em entregar e estar sempre presente na vida dos seus. O deputado Ronaldo Anchieta, autor do projeto, também falou sobre Alvacelli e a iniciativa de reconhecer o trabalho do homenageado. Uma pessoa que trabalhou incansavelmente pelo estado do Rio de Janeiro e nada mais justo deste reconhecimento, de reconhecer tudo aquilo que ele conquistou, tudo aquilo que ele apresentou, o grande homem, o grande pai, o grande cidadão. É por isso que a gente apresentou esse projeto, onde reconhece tudo aquilo que foi feito pelo Alvacelli. E aí hoje estamos aqui, com a família dele, recebendo esse carinho, esse acolhimento, e que eles possam levar daqui o reconhecimento por tudo aquilo que o nosso amigo Alvacelli fez enquanto esteve na casa, enquanto pessoa, e que Deus continue abençoando a família. E a gente sabe das dificuldades que vão ser agora no falecimento do nosso amigo. Mas eu tenho certeza que Deus vai estar com eles. Emocionada, Maria Clara Lestro, filha de Alvacelli, agradeceu a todos os presentes na homenagem. Gostaria de agradecer a toda a casa legislativa que sempre acolheu meu pai durante esses anos. Ele era muito feliz na profissão dele, realizado. Agradecer também ao deputado Max, que sempre auxiliou muito a gente nesse momento, tem auxiliado também minha mãe, meus irmãos, todo suporte, carinho, tem sido muito importante. E a todas as outras pessoas que trabalharam com ele, todo mundo era muito importante para ele. Meu pai sempre gostou muito desse meio, do trabalho dele. Eu conheci muitas pessoas, porque eu sempre ia ao gabinete dele. Eu acabei passando os últimos seis meses trabalhando de frente para o trabalho dele. E eu conheci muitas pessoas legais que me acolheram também. Então, eu queria agradecer mesmo. Ele teve uma jornada incrível, repleta de interação social, de acolhimento, empatia. Ele foi uma pessoa incrível nesse período. E eu sei que ele se tornou inesquecível para muitas pessoas. Até hoje a gente escuta as pessoas falando dele, falando do quanto são gratos por tudo que ele fez. E é isso. Muito obrigada a todos. Obrigada. 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 Obrigada.